Olá, pessoal, aqui é o Márcio Acabe, e é com grande alegria e prazer que eu quero apresentar para vocês o Prezi Vídeo. Márcio, o que é o Prezi Vídeo? Olha só que bacana. O Prezi Vídeo permite eu pilotar a apresentação dessa maneira. Olha que legal, eu consigo controlar a câmera do Zoom aqui, pode ser o Google Meet, pode ser o Zoom, o Teams, qualquer plataforma de videoconferência. E, aproveitando, eu sou origamista por paixão, educador maker por missão e palestrante por vocação, e eu fui um dos dez participantes do Batalha Makers Brasil, que foi um programa da Discovery com Marcelo Thais. E olha que bacana, gostaram do Zoom? Do Zoom não, do Prezi Vídeo. Eu consigo fazer esse tipo de apresentação. Imagine você fazendo uma aula, professor ou professora, imagina você fazendo uma aula para os seus alunos dessa maneira. Falando de Ikigai, o Ikigai, segundo os japoneses, é a razão de viver e a combinação da paixão, missão, vocação e profissão. E um dos meus Ikigais é ajudar você, professor, professora, a dominarem ferramentas digitais, principalmente ferramentas que engajam e cativam a atenção do seu aluno. Afinal de contas, hoje em dia não está fácil cativar a atenção. Mais importante do que o tempo, que já é escasso, é a atenção. A gente sabe muito bem quanto vale aqueles olhinhos brilhando na frente da tela, acompanhando a sua aula. Então, pessoal, eu tenho um projeto chamado Confid Education, vocês podem visitar também o escolademakers.com.br, que é um projeto muito bacana de educação maker. Mas a conversa agora, que eu quero pedir para vocês um grande favor, é que vocês acessem agora esse link aqui do lado, bit.ly barra Prezi Vídeos. Você faz o cadastro em um minuto, pessoal, pelo Google, Facebook, ou colocando seu e-mail. E uma dica, coloca o e-mail dos amigos também e pede para eles confirmarem o e-mail. Não custa nada, é gratuito, não precisa de cartão de crédito e você vai experimentar durante 30 dias o Prezi Plus, que é um plano pago. Mas depois de 30 dias ele volta para o gratuito, que esse plano, inclusive, que eu estou usando, é um plano gratuito. Eu consigo fazer tudo isso aqui na tela para vocês. E eu quero agradecer e pedir um engajamento para essa campanha. Gente, por que esse engajamento? Para você criar apresentações incríveis. Eu trabalho há nove anos com a Prezi, aqui no Brasil, deixa eu te contar um pouquinho mais da história. E depois eu conto a minha história. Eu quero pedir uma... fiz uma parceria com a Moonshot Educação, a melhor palestra da minha vida. Eu ministrei pela Moonshot sobre cultura maker. Foi fenomenal e origami. Foi maravilhosa. Mais de 700 professores online, em tempo real. E a Moonshot entrou nessa causa junto comigo. Por que essa causa do Prezi? Porque eu ministro curso de Prezi há nove anos, nove anos de dedicação. E a empresa nunca investiu um real. Um real, isso mesmo. E a gente está no desafio Prezi agora. Só para relembrar um pouco mais, eu tive um blog que teve mais de 500 mil visitas, que eu cedi para a Prezi e acabei não tendo o retorno que eu imaginava. Eu conheci o Peter Arvá, em 2014, no encontro da Prezi aqui no Brasil. E eu estou lá com meu filho de 17 anos, que na época ele tinha 11 aninhos, pessoal. Eu vestia a camisa da Prezi. E o que aconteceu? Bom, depois eu passo lá o vídeo para vocês. Eu passo o link no meu blog, tem o vídeo. Mas o que eu estou pedindo de engajamento para vocês? Eu estou pedindo um apoio simples que você pode ajudar agora. É pegar esse link, compartilhar com os amigos professores, fazer o cadastro. E, muito importante, vai chegar uma etapa do cadastro, ele vai pedir para você compartilhar com os amigos por e-mail. Mas procura um botãozinho pular no topo à direita e pula a etapa. Por quê? Se você compartilhar, você vai conseguir alguns indicados. Só que, nesse desafio, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou compartilhar agora a tela e vou compartilhar, inclusive, a minha tela do Prezi aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela do Prezi. Olha só a campanha do Indique e Ganhe. Até o dia 30 de dezembro, quem indicar mais vai ganhar 5 mil dólares. Eu quero dividir esse valor com a Munchot e com outros parceiros que venham indicar. O primeiro lugar está com 510, eu estou com 83, nós estamos com 83. Mas eu garanto que, se a gente se unir, a gente consegue trazer esse prêmio para o Brasil. E, pessoal, se a gente não, quando a gente conseguir isso, a gente vai conseguir chamar a atenção da Prezi. Está aqui o diretor de marketing, Spencer Waldron. E eu daria a dica, vamos no LinkedIn mandar mensagens para ele. E eu agradeço muito se vocês falarem, poxa, Spencer, o Márcio Acabe há 9 anos se dedica ao Prezi aqui no Brasil. E aí, aqui embaixo, tem toda a lista de pessoas que indicaram. Então, eu vou usar essa lista de e-mails para fazer o mailing, para convidar e fazer cursos online, gratuitos, obviamente, para quem ajudou. Pessoal, então, olha só, é muito importante a participação de vocês. Eu agradeço muito. Imagina a gente trazer de uma forma mais organizada, 9 anos depois de eu ter começado a usar o Prezi, sonhando em levar ele para a educação, e você poder ajudar nisso. Nesse mundo online, olha só o que é possível fazer. Agora, eu coloquei aqui o meu computador aqui, e do lado eu coloquei um computador e eu ocultei a câmera, a webcam. Então, com isso não aparece na frente. Mas olha só o que eu consigo fazer no outro computador. Eu consigo pilotar essa apresentação aqui. Olha que interessante. Então, eu consigo mostrar o que é a Ikigai. Eu clico aqui e eu consigo visualizar. Eu clico e aproximo. Então, é muito, muito legal você conseguir fazer esse tipo de apresentação para os seus alunos. Olha que legal. Eu consigo trazer aqui, puxar essa imagem, e tudo isso sem precisar compartilhar a tela. Então, a gente consegue... Imagina seus alunos usando o Prezi, criando trabalhos criativos dessa forma. Então, pessoal, fica o convite. Mais uma vez, agradeço muitíssimo se vocês clicarem aqui no link aqui embaixo. Olha só, bit.ly barra prezi vídeos. Compartilha com os amigos. Se cada um compartilhar com três amigos, com certeza, a gente chega dia 30 de dezembro e a gente consegue conquistar esse prêmio para o Brasil e para a educação. E se vocês conhecerem gente com listas muito boas, organizações que trabalhem com educação, a gente pode também dividir esse prêmio. Então, eu estou, neste momento, procurando as organizações que possam ajudar a divulgar e a gente dividir esse prêmio de 5 mil dólares, que ele não é meu, ele é nosso. A gente precisa trazer isso para o Brasil. Gratidão ao Munchot e aos novos parceiros que vierem ajudar. Valeu. Ah, pessoal, eu não podia deixar de mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar para vocês quantos cursos online eu já tenho. Já tenho aqui na Udemy mais de 26 mil alunos. O curso de apresentações de alto impacto com Prezi... Deixa eu abrir aqui em uma tela. Deixa eu abrir em outra tela. Bom, está aqui o curso de apresentação de alto impacto com Prezi. Deixo parar de compartilhar, senão vocês não vão visualizar. Vou compartilhar a área de trabalho toda. Beleza. Então, eu vou abrir em uma janela anônima. Então, esse curso, eu deixei ele gratuito durante um bom tempo, mas pensa assim. Cada hora que a Prezi muda a interface, eu gravo novas aulas. Eu já gravei centenas de aulas e cada vez que muda, eu gravo de novo. Então, não tenho condições de ficar gravando e deixando gratuito. Por isso que ele tem um valor aqui. Mas eu quero deixar esse... Vou regravar o curso de novo. A gente conseguindo conquistar essa meta de conquistar esse desafio Prezi dos 5 mil dólares, e eu me comprometo a gravar e deixar gratuito o curso de Prezi Next. E aí vai ter novidades, porque aí a gente vai fazer encontros para tirar dúvidas, práticas ao vivo, juntos, tá? Então, fica esse convite. Não é só o curso de Prezi, são 26 mil alunos em vários cursos aqui. Então, é um trabalho que eu venho fazendo como professor digital há muito tempo. Tem, inclusive, esse curso aqui, que é o Professor Digital 3.0 também. Um curso maravilhoso. Deixo abrindo uma janela anônima para vocês poderem visualizar. É um curso fenomenal, Professor Digital 3.0. Eu quero muito levar esses cursos e outros temas lá para a Munchot. Eu vou conversar com o pessoal. Espero que... Tenho certeza que vai dar certo a gente fazer alguma parceria para começar já em 2020, para entrar em 2021 com a corda toda, pessoal. Então, é isso aí. Como eu falei, o meu Ikigai... Deixa eu colocar aqui na tela. Ah, não, está aqui, ó. O meu Ikigai é ajudar vocês a dominarem ferramentas digitais, porque, afinal de contas, isso leva um ensino mais engajador para os seus alunos, para as nossas crianças e jovens. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto